Olá, acadêmicos de Educação Física e demais espectadores. Mais uma vez, é um prazer interagir com vocês através dessa videoaula. Estamos novamente no Colégio Estadual Dr. Shafikuri. O objetivo dessa videoaula é a gente ampliar as discussões a respeito da avaliação. Para isso, contamos mais uma vez com as professoras de Educação Física que atuam na Educação Básica. Inicialmente, faremos uma breve retomada a respeito dos conceitos de avaliação que nós já discutimos nos materiais disponibilizados no MUDO. Posteriormente, partiremos dos dois documentos norteadores do trabalho do professor, as diretrizes curriculares de Educação Básica do Estado do Paraná e também o projeto político-pedagógico da instituição. Após isso, conversaremos com as professoras para que elas possam contribuir nas nossas reflexões a partir das suas experiências com a Educação Física. Nós vimos no nosso material da disciplina que a avaliação é um processo bastante complexo. Vimos também alguns conceitos de avaliação. Nós vimos que a avaliação pode ser considerada como uma avaliação diagnóstica, quando ela tem por objetivo mostrar ao professor o seu ponto de partida através do conhecimento a respeito do nível que os alunos estão em relação ao conteúdo a ser trabalhado durante a disciplina. A avaliação também pode ser somativa quando ela ocorre somente no final do processo, ou seja, quando a ênfase está nos resultados. A avaliação somativa, ela tem por objetivo realizar uma avaliação de toda a ação que ocorreu durante o processo de ensino-aprendizagem. Porém, na maioria das vezes, nós observamos que essa avaliação se restringe ao aluno, ou seja, ela serve somente para qualificar, classificar e muitas vezes excluir os alunos que não se encaixam nos padrões estabelecidos. Nós temos um conceito de avaliação compreendida como avaliação formativa. Esta deve ocorrer em todo o processo, durante toda a ação pedagógica do professor. A avaliação formativa tem um diferencial em relação à avaliação somativa, já que esta tem como objetivo incluir os alunos no processo, ou seja, o objetivo desses resultados da avaliação formativa é fazer com que os professores, eles possam observar e definir as intervenções necessárias para que realmente possam garantir a aprendizagem de todos os alunos. A partir dessa breve retomada das discussões que nós já fizemos no nosso e-book, vamos partir para os nossos documentos norteadores e a conversa com as professoras. A partir dessa breve retomada a respeito dos conceitos de avaliação, utilizaremos novamente os documentos que são norteadores do trabalho do professor. No projeto político-pedagógico da escola, nós temos três níveis de avaliação. Uma delas é a avaliação institucional, que tem como objetivo avaliar a organização da instituição através de pesquisa de opinião com todos os membros da comunidade escolar, os pais, os alunos e também os professores. Nós temos também as avaliações externas, que são contempladas através da prova Brasil, das Olimpíadas de Língua Portuguesa, das Olimpíadas de Matemática, entre outras. E a avaliação da aprendizagem, que é o que nos interessa para a nossa discussão. Segundo o projeto político-pedagógico da escola, a avaliação é diagnóstica, contínua e cumulativa, onde o aluno será avaliado através de instrumentos diversificados, de acordo com a disciplina e conteúdos trabalhados, como relatórios, pesquisas, questionários, provas escritas, questões orais e etc. Durante o bimestre, o professor deverá utilizar dois ou mais instrumentos de avaliação diferenciados. Será realizada a recuperação paralela a todos os alunos, com vistas à efetivação da aprendizagem, a partir de novos encaminhamentos docentes e novos instrumentos de verificação. A cada avaliação realizada, o professor deverá atribuir nota de 0 a 10. No final do bimestre, a média será obtida através de cálculo aritmético simples. Então é essa concepção que nós temos a respeito da avaliação no projeto político-pedagógico, de uma maneira geral. Nós temos também uma concepção relacionada à educação física, que está relacionada também com esta. Em relação à educação física, as avaliações devem ser de utilidades, tanto para o aluno como para o professor, para que ambos possam dimensionar os avanços e as dificuldades dentro do processo de ensino e aprendizagem. Serão avaliações contínuas, cumulativas e diagnóstica, levando em consideração as alterações próprias e características de cada educando. Também serão desenvolvidas avaliações dos alunos, não só como autoavaliação, mas como reflexão sobre a metodologia e organização do processo de trabalho, dando subsídios para o professor avaliar seu próprio trabalho e planejar a sua continuidade. Nós vamos compreender também a avaliação a partir das diretrizes curriculares da educação básica. Esse documento, também como norteador do planejamento e da prática do professor, ele traz uma concepção bem ampla a respeito da avaliação. Em um momento, ele também traz os desafios da avaliação no âmbito da educação física. As diretrizes curriculares do Estado do Paraná da educação física consideram, então, a avaliação da seguinte forma. No processo educativo, a avaliação deve se fazer presente, tanto como meio de diagnóstico do processo de ensino-aprendizagem, quanto como instrumento de investigação da prática pedagógica. No cotidiano escolar, a avaliação é parte do trabalho dos professores. Tem como objetivo proporcionar-lhes subsídios para as decisões a serem tomadas a respeito do processo educativo que envolve professor e aluno no acesso ao conhecimento. A partir dessa breve explanação a respeito dessas concepções, contamos mais uma vez com a contribuição das professoras para que elas possam nos auxiliar nessa reflexão a respeito da avaliação considerando a especificidade da educação física. Professora Maria Luciane, para que serve a avaliação em sua prática pedagógica? Então, a avaliação, na verdade, é um diagnóstico de todo o processo do ensino-aprendizagem e ela assume um papel, uma dimensão formadora. Ela contribui na compreensão da dificuldade de aprendizagem e faz com que os alunos procurem buscar, sanarem essas dificuldades mudando o que eles não conseguiram assimilar durante o bimestre, durante o processo antes da avaliação. Então, ela serve para essa busca, essa retomada. Professora Jaqueline, como ocorre a avaliação nas aulas de educação física? Quais que são os instrumentos e os critérios utilizados? Então, buscamos obter dos alunos uma evolução de uma maneira geral, considerando o comportamento e o envolvimento durante todas as aulas. A socialização deles, em todo momento, é importante como avaliação. Além da avaliação teórica, a gente também utiliza as avaliações de trabalhos escritos, dinâmicas de grupos, seminários, debates, pesquisas, cartazes. Com tudo isso, nós buscamos o tempo inteiro durante a avaliação, atividades onde eles possam se expressar com suas opiniões, demonstrar sua compreensão em relação ao conteúdo. Professora Carla, quais que são os desafios da avaliação na educação física e na educação básica? Então, um grande desafio é, primeiramente, fazer com que os alunos entendam que existe uma avaliação dentro das aulas de educação física. Porque é o momento em que eles imaginam que a educação física é aquele espaço onde eles vão poder correr, brincar, sem muito compromisso. E, na realidade, nós estamos vendo aqui que não, que tem todo um preparo, que tem todo um planejamento e, consequentemente, a avaliação para determinar se eles alcançaram o nível esperado ou não. Então, essa é uma das grandes dificuldades. Quando se fala na aplicação da avaliação, nós temos dois momentos. Um, que é a avaliação prática, que é como elas comentaram aqui, né? É algo que a gente vai observando no decorrer das aulas, a evolução que eles vão tendo no decorrer das aulas. E a assimilação do conteúdo, que aí vem a avaliação teórica. Essa pode ser de uma maneira de uma pesquisa, de um trabalho, de um debate, como a professora Jaqueline comentou. Mas, quando sai um pouco da zona de conforto deles, eles reclamam um pouco, né? Então, eles preferem que a avaliação seja rápida, principalmente Mark X, o verdadeiro e falso, né? E quando a gente traz um pouquinho de dificuldade, eles imaginam que eles não vão conseguir alcançar isso. Então, eu considero isso também como um desafio. E outro desafio são as determinações que o sistema nos impõe, né? Que onde nós temos que ter um dia específico dentro do nosso cronograma para que haja a avaliação prática, sendo que nós fazemos uma avaliação contínua, né? E, além do mais, essa recuperação da avaliação prática. Então, nós consideramos isso como um dos desafios aí perante a disciplina. Muito obrigada, professoras. Agradeço mais uma vez pela contribuição de vocês. É muito importante que vocês tragam essas discussões a partir também das experiências vivenciadas ao longo da educação básica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto